Luz, câmera, ação! Muito legal esses episódios! O que? Webisódios! Mas o que é isso? Webisódios? Muito fofos! O que o seu filho vai ser hoje? Se eu fosse um objeto, eu seria um pijano! Se eu fosse um pai, eu seria muito trabalhadora que nem ele! Te amo, mãe! Beijo, pai! As crianças têm cada uma! Eu acho um bimbo infeliz! Quero ser um rei leão! Com certeza, com certeza, muito com certeza! Vai ser muito divertido! Quem sabe eu vira um super-herói? 100% criança! Eu sou criança!